Não é possível, esse desgraçado passou o dia inteiro na creche, ele chega em casa e quer correr, passou o dia inteiro brincando e correndo de cachorro da creche, chega em casa e ainda tem energia, olha isso! Não importa o quanto ele corra no dia, ele tem energia infinita, mano, é impossível o cachorro, se eu tentar ir atrás dele, olha isso! E aí 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 Bicicleta Tchau, tchau.